Olá, galera! Eu sou o Troy. Bem-vindos ao nosso canal. Galera, estou falando aqui diretamente da minha barraca, de dentro da minha barraca. Está aqui meu saco estanque. Por quê? Está chovendo muito aqui em Chapecó, galera. Muita chuva. Eu falei, caramba, vai atrapalhar a minha gravação hoje. O que eu devo fazer? O que eu vou fazer? Eu falei, vou levar a minha barraca para algum lugar, vou montá-la e vou gravar o vídeo dentro da barraca. Vou até mostrar um pouco aqui rapidinho para vocês. Olha, olha aí. Está vendo? Me molhei. Olha a barraca aqui como é que está. A barraca está cheia d'água. A barraca está cheia d'água. Mas é isso aí, galera. Na vida, nada é fácil. As pessoas falam, gravar vídeo por YouTube é a coisa mais mole que tem no mundo. Não é não, galera? Não é não. É bem complicado. Então hoje, galera, eu quero falar com vocês sobre o canal Vivendo o Mundo Afora, da Vanessa e do Otaviano e comentar aqui com a galera sobre mais um dos seus projetos, mais um dos seus trabalhos que eles realizaram, publicaram aí para nós. Então vamos analisar, ver se está legal, ver se caiu bem, se a ideia foi boa. Bom, vamos falar hoje sobre o vídeo chamado Construir Minha Própria Jacuzzi Caseira. É, é interessante. Esse foi um projeto do Otaviano, né? Ele que teve essa ideia. É uma ideia unilateral, pode-se dizer. Por isso que o título está escrito Construir. Porque foi a ideia dele. A Vanessa ficou meio cética, meio se... Ah, isso daí eu não sei, eu não sei. Vou ficar meio que fora disso, né? Mas então, eu quero comentar sobre esse vídeo. E eu vou ser bem específico aqui. Eu gostei do vídeo. Eu gostei do vídeo, tá? De coração, eu gostei. De coração. Por quê? Porque o Otaviano ali, ele se esforçou bastante, sabe? Ele deu muito de si ali para que o projeto desse certo. Isso que foi interessante. Ele não fez uma coisa assim, ah, faz qualquer jeito aí, só para gravar um videozinho e tá de boa. Não, ele fez uma coisa ali desejando realmente que desse certo. Falei, não, eu vou me dedicar aqui, vou cortar, vou serrar, né? E o interessante é que ficou legal por isso, né? Pela sua determinação, pelo seu empenho, pelo seu engajamento ali no projeto. Aparentemente parece, não sei se vai dar certo, não sei se vai funcionar, né? Parece que deu algum basamento ali, né? Mas o resultado final, ele pouco importa, né? Pouco importa. O que vale foi a intenção do Otaviano. Por isso que eu falo, quando o vídeo tá legal, a gente elogia, a gente fala. Mas se tiver, cabe uma criticazinha, né? Também não tem nada demais, é só, né? Eu gostei ali do projeto, ficou legal. Tomara que resista. O Otaviano tá com problema ali naquela água, que é uma água muito escura, né? Mas por que ela é escura? Porque ela não é uma água que passa por tratamento, né? É uma água que vem ali da mina e tal. Vem com resíduos, né? É uma água natural, é uma água pura. Mas vem com alguns vestígios ali da floresta. E também é complicado isso, né? Acaba entupindo o cano e tal. Então, existem sim alguns transtornos com relação à água que vem direto assim da fonte, da nascente, né? Bom, esse projeto do Otaviano ficou bacana, né? Eles estão meio que indecisos o que vão fazer de fato com aquela piscina. Se eles vão manter ela ali ou não vão, né? A Vanessa parece que tá meio que... Ah, essa piscina... Não sei, né? É impressionante. Talvez uma piscina menor, né? Talvez quebrar aquilo ali, fazer uma piscina menor, né? Ou não ter piscina alguma, já que tá com esse problema da água lá, que tá sempre escura. Bom, mas enfim, né? O que importa mesmo foi que o Otaviano, ele foi muito esforçado ali, se dedicou. Né? Infelizmente, a jacuzza caseira ali apresentou um pequeno vazamento. Eu não sei. Né? Realmente é um dilema pra eles ali o que eles pretendem fazer com aquela piscina, né? Mas, no geral, eles estão curtindo a vida no sítio, eles estão gostando demais dali. E aí sempre vem aquela pergunta, aquela questão do canal Atroy, né? Porque o canal Atroy, ele simplesmente, ele não olha só o vídeo assim, ó, opa. Não, eu analiso profundamente, minuciosamente, telescopicamente, sei lá o quê, o projeto dos viajantes, não o Viver do Mundo afora especificamente. Não, qualquer um deles. Tanto o Mundo Sem Fim, Diário de Motocileiro, Viver do Mundo afora, Via em Finda, qualquer um deles. E a grande questão é, será que o Viver do Mundo afora prefere esse estilo de vida, aquele estilo sossegado no sítio, ou eles preferem mesmo estar na estrada viajando, naquele estilo meio cansativo, talvez, né? Enfim, e... É, são dois parâmetros aí que tem que dar muita atenção, né? Ou eles estão doidos pra ir logo pra viagem, né? É impressionante tentar entender o que de fato eles querem, né? Porque, às vezes, a Vanessa Otaviano, ou os viajantes, eles ocultam muitas informações. Então, a gente tem também que entender o que que passa ali na mente deles, né? Será que eles estão, de fato, gostando ali da vida no sítio? Que, poxa, é o padrão que eles querem, né? Que é um bom pra... A vida no sítio também é algo muito bom, é muito prazeroso, né? Aquilo ali no inverno deve ser... Certamente é a coisa mais linda do mundo, que é uma paisagem realmente belíssima ali, né? Bom, enfim... Vivendo o Mundo afora, nota 10. Parabéns, parabéns, Otaviano, por esse projeto aí. Construí minha própria jacuzzi caseira. Foi um vídeo legal, de coração foi legal, pelo seu esforço, tá? Por você ter ido lá e acreditado que ia dar certo. Então, você percebe que ele tem esse elemento cognitivo, sabe? Esse elemento cognitivo da vontade incessante de alcançar um objetivo. Isso é uma virtude do Otaviano, né? Isso daí o permite, isso propicia que ele realmente alcance aí grandes metas. Grandes objetivos. Então, independentemente se a jacuzzi vai funcionar ou não, o esforço do Otaviano aí valeu. Então, eu procuro ser justo na minha análise, tá? Eu procuro ser justo na minha análise. Então, enfim, eu gostei do trabalho. E nota 10. Nota 10 mesmo pra eles, né? Estaremos aqui na expectativa de ver aí quais são os próximos passos. Eles mantêm firme aí o seu projeto de volta ao mundo. Eles estão focados lá nos Estados Unidos, né? Estão tirando meio que umas férias aqui em Santa Catarina, aqui no sítio, né? Mas em breve eles vão estar aí nessa pegada que eu acho, sinceramente, que é uma coisa que eles gostam bastante, né? É um desafio, sim. Mas é algo que está ali na área que eles gostam, né? Que é a área da viagem e tal, né? Enfim. Bom, galera, um detalhe importante. Se vocês querem me ver conhecendo aqui as cidades do sul do Brasil, visitando as cidades aqui do sul do Brasil, acampando, então se inscrevam em meu canal, tá, galera? Falta aí 230 inscritos ou algo assim pra eu atender aos critérios de monetização do YouTube, tá? Já tem as 4 mil horas, agora só falta aí os 230 inscritos ou 229, né? Então se vocês puderem se inscrever, pois se vocês se inscrevem, o YouTube talvez eu consiga monetizar o canal e aí vai me gerar uma renda, uma receita e eu vou poder viajar aí e levar vocês junto comigo em meus projetos, tá? Bom, galera, lembrando que eu estou em modo de sobrevivencialismo, tá, galera? Por quê? Porque eu estou dedicando por um período aqui no projeto YouTube, tá? Então eu deixei de lado, por enquanto, o mercado de trabalho. Significa que estou com renda zero, estou zerado, estou liso. Então, se você aí, né, quiser contribuir com o meu canal, com algum valor, vou deixar meu pix aqui na descrição, tá? Vai me ajudar bastante pra comprar um fubá, comprar um trigo, comprar um pão, tá bom? Vai me ajudar muito, tá? Então, galera, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado mesmo por ter assistido. E, enfim, conto muito com o apoio de vocês, com a inscrição aí de vocês e a gente se vê em breve, tá ok? Deixa eu mostrar aqui um pouco do cenário. Ó lá. Tá vendo aí? E aí está barrado. Show de bola. Valeu, galera. Até breve. Fui!